O encomendo aqui, eu vou estar abrindo rapidinho. Estou bem embalado, tá? São os rolamentos do longboard. Aqui veio a nota. Os rolamentos. Tem essa caixinha no plástico bolho. Bem embalado também. Star Black. Vou estar abrindo aqui para vocês também. Aqui. São os rolamentos do long, tá? A Bec 7. Assim que eles vêm. Chegou hoje. Super rápido. Tchau. 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 Tchau.